Está chegando a hora de matar a saudade. Ricardo Aguiar Eventos e Checa Promoções trazem pra você A Nova Quintal Club Agora com muito mais conforto, espaço ampliado, um novo conceito. O que era bom vai ficar ainda melhor. Preparamos grandes atrações pra você. Artistas, convidados e mais na sexta dia 12, showzaço da dupla Carvalho e Mariano. Está procurando alguém que te ama, perguntando para os pirangas. E no dia 13, o melhor da levada, Manu Rosa. Então se liga. Dias 12 e 13 de julho, inauguração da Nova Quintal Club. Seja bem-vindo, pois a estrela da festa é você. Ingressos antecipados, Barça da Palma, Loja, Quibarato e Drogaria, São Geraldo. Laçante, Marcos Flávio, Pirapora, Infocel Celulares. Um oferecimento, Águia Placas, Ramon Moreno Comunicação. Odonto Center, Restaurante Porto do Peixe.